Oi gente, eu sou a Bavara Sato, Segredos Entre Amigas e hoje eu vou falar pra vocês sobre um livro que vocês me pediram muito a resenha quando eu mostrei ele na caixinha de correio que é o Depois do que Aconteceu, da Juliana Parrini Nesse livro a gente vai conhecer a Isabel ela é uma jovem fotógrafa que está passando por um dos momentos mais difíceis da vida dela ela sempre teve um relacionamento super amoroso com o Alex e eles estavam juntos há 13 anos até que um ano atrás do começo da história eles se separaram e a Isabel sofre muito por essa separação do Alex e o livro não expõe o motivo dessa separação a gente só sabe que ela está separada do Alex e que ela está sofrendo muito mas ela decide que um ano já passou e que ela tem que sair da fossa porque não precisa mais, amiga, chega! então no começo desse livro a gente vai pegando a Isabel começando a sair pra conhecer pessoas ela mora no Rio de Janeiro e o pai dela mora em Petrópolis e um dia o pai dela vai precisar fazer uma viagem pra São Paulo e ela se oferece pra ir junto com o pai de companhia passar um fim de semana em São Paulo eles vão de carro pra São Paulo e chega lá, a Isabel decide que ela vai dar o pontapé da vida dela que ela vai mudar e que ela vai acordar pra vida novamente aí ela corta os cabelos, fica loira, fica gata, linda, maravilhosa, deslumbrante e quando ela está andando na rua, ela se bate com o Daniel que é o homem mais lindo que ela já viu na vida dela Daniel Clark, que é um americano que chegou no Brasil com 10 anos e ainda tem aquele bem sotaque, com aquela coisa bem digna americana, né? e ela se apaixona por ele à primeira vista ela se encanta, na verdade, pelo Daniel ela fala, caramba, ele é lindo e eles começam, tipo, é uma paixão à primeira vista entre eles dois tanto ele por ela, quanto ela por ele e ele é o homem perfeito ele é super gentil, ele é super carismático ele entende ela, conversa com ela ele é muito companheiro, muito amoroso e ela se apaixona pelo Daniel ela volta pro Rio de Janeiro, o Daniel não entra em contato, ela fica, ó mas, é, tem aquela ligação deles dois, sabe? eles dois ficam, hum... nesse meio tempo ela conhece também o Jonathan o Jonathan, que é uma fé que ela vai ter, mas aqui não tem tanto importância na história é só um carinha que vai meter ciúmes no Daniel apenas isso porém, é, aparentemente, o Daniel tem algumas coisinhas que, né? então, nessa história gente, eu tô com medo de falar uma coisa e pode ser spoiler então não vou falar essa coisa, tá? mas, eu vou falar essa coisa e vou botar spoiler não, não vou falar essa coisa eu não sei se eu posso falar essa coisa, gente, tô confusa mas, enfim, não vou falar ela fica, né, na indecisão se ela quer ter algo sério com o Daniel ou se ela quer, é... esperar pelo Alex, ver se o Alex anotar o que vai acontecer e ela decide que ela quer ter algum sério com o Daniel então, ela bota a bola pra frente só que, muitas coisas impedem esse romance de acontecer é disso que a gente vai contar a história a história da Isabel, de pormenores o que acontece na vida dela de se ela realmente vai ser feliz se ela realmente vai ficar com o Daniel se ela tem que esperar pelo Alex e qual dos dois é o amor da vida dela porque os dois são os homens perfeitos mais maravilhosos do universo e ela não sabe qual dos dois é o amor da vida dela amiga, manda um pra mim de vídeo, gente, ó você fica com um, eu fico com um, a gente racha é um livro que, ele é bem dramático a história de vida da Isabel é tipo, minha amiga chora em horrores porque, triste vida, viu? triste fim mas ela mostra que ela pode dar a roda por cima é, aqui tem, além da Isabel e do Daniel que são os personagens principais da narrativa tem o Jonathan também que é um personagem que aparece o Alex, ele tá sumindo da história mas ele tem uma presença constante no livro a Juliana apresenta pra gente a história da Isabel com o Alex por meio de lembranças no começo de alguns capítulos não são de todos os capítulos e é por meio dessas lembranças também que a gente vai descobrir é porque que os dois se separaram o que que aconteceu porque que eu quero matar o Alex e coisas desse gênero então, além desses personagens tem a Lua e a Lucy que são amigas da Isabel que são hilárias são muito gente fina vocês vão adorar elas são tipo melhores amigas ever pra fazer o clube da Luluzinha são elas além disso tem os primos da Isabel que é a Marcela e o César, se eu não me engano gente, sou péssima de nome desculpem se eu falei errado mas só que ela quando ela vai pra São Paulo ela conhece esses primos lá e eles decidem que eles querem ir morar no Rio e eles vão morar no mesmo prédio da Isabel então é uma presença constante muito mais constante do que deveria ser é, né Marcela? essa história e é muito interessante porque você vai vendo que tem pessoas que as pessoas são completamente diferentes do livro você conhece várias personalidades não tem uma pessoa totalmente ruim não tem uma pessoa totalmente boa todo mundo erra todo mundo acerta e vida normal vida que segue é muito legal eu gostei bastante da história eu gostei um pouquinho enrolado eu não consegui ficar presa na história ficar presa no livro o tempo inteiro o livro é excelente é maravilhoso quando eu terminei eu falei uau mas só que não foi o livro que me empreendeu como normalmente os livros conseguem me empreender se não me empreendeu totalmente mas eu amei amei de paixão a história a narrativa da Júlia é bem gostosa você vai lendo vai passando você não vai sentindo mas realmente não é que quando eu pegar meu pedaço eu lia muitas páginas mas se eu largasse ele de canto eu não sabe pra ler ele eu não oh meu Deus preciso levar esse livro pra todos os lugares ela fez um desfecho bem interessante pra história todos os personagens tem um desfecho legal porém ela abriu uma gama totalmente diferente da história ela abriu um lado da história que é o que vai ser abordado no próximo livro e você vai vir todo com aquele dilema novamente onde você não saber o que ela vai escolher então é muito interessante que eu gostei da ponta que ela abriu apesar de que eu quis matar o pai mas quando vocês lerem você não entendeu o que vai acontecer o que você vai querer matar pessoas tem livros que tornam pessoas assassinas elas querem matar pessoas personagens não pessoas que são pessoas na história mas enfim então eu gostei bastante pra quem gosta do mesmo estilo de livro assim que eu gosto de livros que tem uma pegada mais drama com romance com as personagens hilárias vocês vão gostar muito de depois que aconteça talvez eu não tenha pego o livro do jeito mas só que eu gostei do livro eu li rápido eu li em 4 dias mas isso pra mim foi devagar porque eu esperava ler ele muito mais rápido na verdade eu tava com muitas altas expectativas a respeito da história porque muitas pessoas estavam me falando desse livro mas eu gostei eu achei as cenas muito descritivas a Juliana conseguiu fazer isso de descrever bem as cenas e falar exatamente tudo sobre tudo eu gostei bastante disso então se você gosta de cenas bem descritas você vai gostar gostei muito dos personagens secundários achei que eles deram uma arra bem legal pra trama e deixou tudo mais interessante gostei das situações que ela foi criando no decorrer da história e foi resolvendo esses problemas você não tem um problema que se segue por muito tempo o problema é logo respondido e abre outro problema e o problema é respondido e abre outro problema e o problema é respondido aí você tem o problema principal que é sobre a história do Alok e da Isabel que ele só vai ser respondido lá pro finalzinho do livro é isso que é o que gira em torno de toda a trama apesar da trama girar em torno do romance da Isabel com o Daniel ela também gira em torno do mistério entre a relação da Isabel e do Alok eu acho que o triângulo é realmente esse daí Jonathan ele só chega pra fazer um quarteto de 20 minutos e vai embora então se você gosta desse tipo de livro eu super super indico eu gostei bastante a narrativa é bem gostosa me deixou muito ansiosa para o próximo livro que vai sair muito em breve graças a Deus porque esse não ia ter um surto psicológico então eu estou super ansiosa para o próximo e quem leu garanto que vai gostar bastante muita gente me pediu para falar sobre esse livro se vocês querem se vocês querem saber compra compra porque é muito bom vocês vão gostar bastante e se vocês comprarem e lerem deixem nos comentários dessa resenha aqui o que vocês acharam que eu vou adorar saber discutir com pessoas porque eu ainda não vi ninguém que leu esse livro para poder falar comigo que morte horrível gente leiam para mim falar comigo tá e é isso se você gostou dessa resenha dá um joinha aqui embaixo se inscreve no canal do blog se você ainda não é inscrito e chamem todos os seus amigos para se inscrever no canal do blog compartilhe o vídeo com todos os seus amigos nas redes sociais e segue a gente nas nossas redes sociais e no facebook é facebook.com barra segredos entre amigas um super beijo e até o próximo vídeo tchau